O bato sem direção, mas leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em subir vários trocados A hora e leva daquele parceiro que era Tá cantina, tá de calina Cê quer dançar com o tempo, pelo limbo de aí, pela picadilha Dança pro beco, na sabadão, pra notícia, explora a família Tá risando, no olho, depois eu cego, virou para a cita Que o pé que rolou e avisava, foi na mente juriada É que a nota que rolou, ele tava na hora errada, com a paca errada Por avisar, bateu, covid foi feita, foi salteada Beijo de companheira, tudo que tinha pra mim, os amigos de não tem mais nada E pra talada, chacoalhar, e a ilusão, com a sensação de ser mais poleroso Vários vai mesmo se arrastar, que a faculdade é pra lá, pra dar de curioso E pra talada, chacoalhar, e a ilusão, com a sensação de ser mais poleroso Vários vai mesmo se arrastar, que a faculdade é pra lá, pra dar de curioso Perigosa, e tá transformando em sub-vários, trouxada E pra talada, chacoalhar, e a ilusão, com a sensação de ser mais poleroso